A CIDADE NO BRASIL Fala alô com a Alexia, meu filho Fala, fala Alô, Alexia Já está botando? Tá O Toninho está aí? Tá, ela está Dá uma ouvir aqui Olha lá Quero ver mostrar agora Que ela é boa Oh, oh, oh Oh Empurra Oh, oh, oh Hum Nossa Hum 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 é pra você brinca, mostra pra ele que você sabe brincar brrrrrrrmm Não, 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 não. dá tchau aqui ó, dá tchau por aqui dá tchau assim ó não oi você não quer não? eu ia fazer uma armadilha pra ele depois do almoço ele não me aborna ele não me aborna e agora? tá 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado, irmão. Um moço, conversa com o moço. Oi, você ama? Oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vem falar grátis, é bom, balanço, balanço. É que é uma criança, é verdade. Nossa, é uma criança. Bate, 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 bate. Vem falar grátis, é bom, balanço, balanço. Música 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 Música